Lá está a Pedra da Tartaruga lá embaixo, lembram? Aqui tem o Manacá da Serra, mostrando para vocês aqui mais um pouquinho da minha área. Essa planta aqui, ó, planta linda, cheia de toda florida. O Fiburgo nessa época é muito boa. Papoulas, rosas, lindas, né? Então, gente, o assunto de hoje vocês não vão me ver, é só imagens, tá? Um vídeo meu descendo a serra, não é vídeo fazendo café. Vamos falar sobre os assuntos variáveis, né? Que tipo de assuntos? Sobre aquele famoso paradoxo, que eu já coloquei, inclusive, no meu status no Twitter, né? É, eu sou intolerante à intolerância. Falado, citado pelo Neil deGrasse Tyson no Twitter, que eu achei super legal. É uma coisa que é meio contraditória mesmo, né? E uma coisa que eu queria lembrar para vocês, nesse vídeo, é só um bate-papo informal. É sobre a questão do método científico, onde a gente não procura provar nada. A gente tenta derrubar as ideias, as hipóteses, né? As ideias de cada um. Aqui, por exemplo, em Friburgo, eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, vale a pena. É, mais uma vez, não reparem a tremedeira, que vocês já me conhecem. É, existe uma lenda urbana aqui em Friburgo, que toda vez que a Maritaca canta, vai chover. Então, o que a gente faz? Ao invés de a gente ficar tentando provar, vai ao outro lado. Lá veio ele, agora lá vai ele, hein? Isso aqui é bonito. Então, quando a... A gente não fica tentando provar, ó, a Maritaca cantou, choveu, então tá certo. Não, a gente tem que derrubar. Porque, senão, a gente vai cair no viés confirmatório. Quantas vezes a Maritaca cantou e não choveu? Essas vezes a gente não conta. Assim é o grupo do caixãozinho branco, o grupo antivacina. As pessoas esquecem. As pessoas que se vacinaram e não tiveram problema nenhum. Elas só se preocupam com as pessoas que se vacinaram e tiveram algum problema. E, gente, vacinação não faz medo a ninguém, tá? Eu tenho um vídeo sobre vacinação. E eu tô com o lugar de fala. Porque esse vídeo, ele foi refeito de uma tradução de Lídia Graçais. Uma epidemiologista premiada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E vocês têm também a nossa integrante da resistência, Maria Ângela Cabelo. Que é do canal Todos pela Saúde. Onde ela tem vários vídeos sobre os antivacinos. Sobre a turma do caixãozinho branco. Que a gente tem que combater mesmo. Nós estamos em campanha de febre amarela. Então, vamos se vacinar, gente. Bom, tá aí dado o recado. Inscrevam-se nos canais da resistência científica. O link tá aqui na descrição. Um abraço a todos. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto